Salve novos da web, sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui no canal do MC Cabelinha, mano. Vou fazer a reação desse moleque que, mano, é um dos achados aí desse ano, uma das revelações do trap. Pra mim é um moleque que eu acompanho pelas redes sociais, sempre vejo vídeos dele. É um moleque que é muito carismático. Esses dias ele esteve lá no Faustão também, girl, se virar nos trintas. Mano, que da hora, né? Então vamos que vamos fazer a reação do moleque. Fit com Defidelis, mano, que é um monstro também aí da Ricard Mob, um dos melhores também da cena. Se é louco, os dois tem até uma agressividade parecida aí no som, na letra. Vamos ver se é que isso casou esse jogo aí, mano. O nome do som é Pavelado Também Pode, produção do Nagari e a direção aí do videoclip da Beco Filmes. Mano, eu estou curioso. Com certeza deve ser hit, mano, porque os caras só fazem pancada. Vamos que vamos pra reação. Deixa o like, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades, amor. Vamos que vamos pro react. Partiu. E já estamos preparados, vamos que vamos pra reação. Eu só não sei onde tá meu boné, mano. Não sei onde tá meu The Bahia's House. Ele desapareceu esses dias. Eu tô procurando desesperadamente, mas, mano, não sei onde tá o The Bahia's House. Que droga, né, mano? Tá até bad por causa disso. Mas, enfim, vamos que vamos pra reação. React em 3, 2, 1 e... Nigali, he sent me the magic. Nigali, 1. E aí, pai? Tá virinha? Ok. Ok. Sempre trampando, ganhando dinheiro. Desde menor, tô fazendo meu corre. Um dia toma a casa pra minha mãe. Sem precisar segurar no revolver. Fazer dois mil de comprar lá em casa. Fazer dez caras de comprar lá no shopping. Saca meu placo na frente de um rico. E grita a favela do também pote. Mas tô no corte. Gente dá uma casa branca sem ter que pegar no fuzil. Preto com grana. Vamos chamar de família Obama daqui do Brasil. Nunca mais vai do que se humilhar. Limpa do choque, casar de playboy. E a vida é curta, então só curta. Esse momento que eu trouxe pra nós. Jovem demais, com grana demais. Eles não viram, nós morrendo atrás. Eles falam demais, nós estrapa demais. Enquanto eles falam, nós chega e faz. Jovem demais, com grana demais. Eles não viram, nós morrendo atrás. Eles falam demais, nós estrapa demais. Enquanto eles falam, nós chega e faz. Ô filho, eu também já sofro nessa vida. Só que infelizmente eu não soube me controlar. Falta de opção era tudo que a gente tinha. Ou eu me matava ou eu esperava eles matarem. Então tapa na cara, pela minha cor. Não vou te mostrar a vida, mostra como é. Só que cê precisa, nunca esqueça uma coisa. Hoje eu me tornei um homem porque eu vim de uma mulher. Uma mulher preta contra o mundo. É assim a vida de uma mãe da pele preta. Cê tem que entender que pra nós o tempo é curto. Mostra isso pra ele antes que eles esqueçam. Nunca deixa sua mãe sozinha. Dá o mundo pra ela se um dia ela pedir. Ela não precisa do dinheiro que cê ganha. Porque nem na fome ela deixou de existir. Eu sempre trampei, fazia meu dinheiro. Só que eu era outro tipo de corre. Hoje eu tenho uma casa pra minha mãe. Mas já precisei segurar no revólver. Faço dois mil de compra lá em casa. E faço dez caras de compra lá no shopping. Só que eles ficam puto que eu sou rico. Preto e dinheiro pra eles não pode. Sobe demais, com grana demais. Eles sobram, nós pulam lá atrás. Eles vão demais, nós traga demais. Enquanto eles vão, nós chegamos e faz. Negale, he sent me the magic. Vamos até a última segunda aqui. Cê é louco, mano. Que trabalho de qualidade, mano. Cê é louco. Gostei demais, mano. Partiu comentar esse som, mano. Dez barra dez. Gostei demais. Mano, o verso do Cabelinha foi o verso aí que ele já tinha mandado num videozinho que ele fez. Eu não sei se foi pro Facebook, pro Instagram. Foi o que viralizou ele aí. Que muita gente me mandou, me marcou. Que, mano, é incrível, mano. Os versos dele ali é um verso bem quebrada mesmo. Dessa realidade pobre. De quem tá no corre mesmo, tá ligado? A gente se identifica porque, mano, é um bagulho muito quebrado mesmo, mano. Os objetivos é aquele. Você ter uma roupa da hora. Você não passar necessidade. Porque é mais ou menos isso. Ele fala, ó. Fazer compra no shopping. Fazer compra no mercado. Dar uma casa. Uma condição top aí pra minha mãe. É mais ou menos isso. Sonho de todo favelado, né, mano? Eu particularmente sempre penso isso. Almejo isso tudo que eu faço, mano. Pensando em trazer o melhor pra dentro de casa. Em melhorar minha casa. Em melhorar minha condição. E não passar perto. De não passar dificuldade. Eu acho que isso reflete bem, né, mano? A realidade brasileira. Eu acho que todo mundo, todo jovem, ainda mais preto. Ainda mais na parte ali do DFDELIS. Que mostra esse lance mais da maturidade. Que realmente também é real, mano. A gente tá sempre, pelo menos assim, nas quebradas. Na periferia. Ser negro, tal. Pouca oportunidade. O crime com vida. É uma realidade, infelizmente. A gente passa muito por isso. Quantos amigos a gente, pelo menos eu posso falar por mim, já perdi. Que ou já faleceram, ou estão presos, ou estão numa vida bagunçada, tá ligado? Então é complicado, mano. É complicado. Então a gente vê, assim, com muita veracidade, né, mano? Achei que ia ser um som agressivão, né, mano? Mas ele foi um som realmente tranquilo. Foi pra refletir. Foi um convite pra gente repensar com calma, com tranquilidade. Gostei, mano. Teve uma pegada até romântica. Ele teve como se ele fosse o pai, né? Fez como se fosse o pai do menino, tal. A mãe é uma bela atriz, mano. Muito maneira, estilosa, mano. Que da hora. Acho isso muito top, tá ligado? Colocar as negras no... Mano, todo mundo, tá ligado? Uma nega, um nego, um neguinho. Todo mundo bem sucedido. Isso é demais, tá ligado? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma coisa dessa. Produção do Nagari aí, de parabéns. Me surpreendeu bastante o pegada, mano. Eu espero ver mais sons assim em breve, mano. Você é louco. Só pancada, mano. Você é louca, joelho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. Lembrando que agora também eu tenho um novo grupo do WhatsApp. Então chega lá na descrição. Eu vou deixar o link para você acessar o grupo do canal. Nossa, eu tô falhando aqui. Eu também vou deixar fixado lá nos comentários, devorou? O link do grupo do canal. É isso? É isso. Então vamos que vamos, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até uma próxima. Tamo junto. É nóis, hein? Salve!